Olá pessoal, aqui é o Thiago Ataini da WRA mais uma vez com vocês e hoje eu vim fazer um vídeo curtinho, tá? Falando sobre um... eu fiz um resumo sobre o processo de compra e venda de um imóvel aqui nos Estados Unidos, tá? Vamos lá! Então pessoal, resumir o processo completo de compra e venda de imóvel em quatro passos importantes, tá? Primeiro passo, pessoal, que eu chamo aqui a preparação, é aquela pré-compra, tá? Ou pré-venda, no caso da pré-compra, que é o que a gente vai abordar mais aqui, tá? Primeiro item que você tem que tomar mais cuidado e que é muito importante é que vocês têm que... Caso vocês não tenham ainda, abram uma empresa, uma LLC qualquer, preferencialmente com dois sócios, mínimo, tá? Pra que você coloque o imóvel debaixo do nome dessa LLC. Isso é um... vamos dizer, um passo, é um ponto muito importante caso você seja estrangeiro, tá? E não tenha pretensões de vir a ter um green card e eu morar nos Estados Unidos ou ser residente americano, tá? Então esse é o primeiro passo, o primeiro ponto, na verdade, tá? O segundo ponto é você tem que se cadastrar nessa prévia, tá? Se cadastre numa empresa de câmbio, tá? Como eu falei num webinar passado, a compra, ela começa a ir, a negociação, ela começa a ir. Quando você começa a negociar com o câmbio mais baixo, com alguma empresa de câmbio, a gente sempre indica várias empresas pra vocês. O que eu recomendo é que se conversem com todas, sabe? Porque uma delas, elas têm critérios diferentes das outras quando se trata de negociação do dólar, tá? O outro ponto também que é muito importante nessa pré-compra é, Caso você vá fazer um financiamento, você procure entrevistar alguns mortgage brokers. Não entreviste apenas um, tá? É importante você procurar vários, conversar com vários, tá? Simplesmente pelo fato, porque alguns mortgage brokers, eles oferecem produtos diferentes, tá? Que se encaixem um pouco melhor no seu perfil, tá? Então, de certa forma, eu recomendo entrevistar talvez dois ou três, tá? Então isso é muito importante também. E finalmente, pra gente finalizar esse primeiro passo, é importante você entrevistar o seu corretor, tá? E escolha um, aquele que você se identifica mais, que vai proteger você e definir seus interesses. Obviamente, ele vai ser um corretor da WRA, tá? Mas é importante que você confie numa pessoa e utilize ela desde o começo ao fim, tá? Não é legal essa prática de você trabalhar com vários corretores ao mesmo tempo. Então, esse foi o nosso primeiro passo. Agora a gente vai falar sobre o segundo passo, sobre o processo de compra, tá, pessoal? Então, esse passo, ele inicia-se com você, depois de você ter escolhido o seu corretor, tá? Você vai conversar com ele pra ele apresentar todas as opções disponíveis para você, tá? Então, todos os corretores aqui, eles têm acesso a um sistema chamado MLS, que é um banco de dados nacional, tá? Onde ele tem acesso, ou corretor, a vários imóveis. Eu diria, talvez só na Centrofórdia a gente tenha acesso a mais de 40 mil imóveis, 50 mil imóveis nessa região, tá? Obviamente, você não vai querer olhar todos, mas, basicamente, você tem que conversar com o seu corretor pra ver quais são as melhores opções que se encaixam no seu perfil. Você fala realmente quais são as suas intenções. Talvez você queira apenas uma casa de temporada, ou então talvez uma casa de moradia apenas, ou simplesmente um apartamento pra você poder pôr para o lugar, tá? Então, ele vai apresentar todas as opções pra você, tá? Então, a partir daí, as opções sendo apresentadas, você vai começar a buscar. Vejam os imóveis, pessoal. Isso é muito importante. Eu mesmo já vendi imóveis sem ver, tá? Tipo, às vezes um cliente nosso, Ah, Thiago, vai lá, faz um filme, vamos fazer um FaceTime e tudo. Tipo, se você tiver a disponibilidade, tá? Eu acho muito importante que você visite o imóvel. Até pra você ter aquele feeling mesmo. Eu também, como investidor, já fiz compras também sem ver, mas hoje eu não faço mais, tá? Então, é muito importante a gente, tipo, pisar na propriedade e ver o que a gente realmente tá comprando, tá? Enfim, então, depois que passou esse ponto aí, essa fase da busca do imóvel, encontrou aquele imóvel ideal, que se encaixa no seu perfil, tá? Você vai fazer uma oferta, tá? Geralmente, já o contrato da oferta mesmo, o seu corretor vai ter que detalhar tudo. É um contrato, geralmente, com um contrato normal de 10 páginas, 11 páginas, tá? E lá você vai determinar, definir todos os processos, todos os valores, quanto está deixado de depósito, se você vai financiar, se você não vai financiar, tá? Você deixa tudo lá. E aí sim começa a negociação, tá? O processo de negociação é bem semelhante ao Brasil, tipo aquele puxa lá, dá cá, sabe? A gente sempre tenta baixar mais um pouquinho, tá? Uma vez que a gente chega naquele denominador comum, tá? Talvez, às vezes, a gente refaz a proposta para ficar um documento mais limpo, ou então, simplesmente, utiliza aquela e a gente manda, no caso, o corretor manda aquele documento para o cartório para a gente começar a fase 3, que eu vou começar agora. Então, a fase 3, pessoal, é justamente quando você já está com o contrato assinado, tá? A gente já tem data para fechar, para receber as chaves e as propriedades, tá? E eu chamo ela de removing contingencies. O que é isso, pessoal? Existem várias coisinhas, vamos dizer, que nós temos que ficar atentos antes de fechar, tá? A gente tem que... O cartório tem que fazer um levantamento, tem que puxar uma certidão negativa da propriedade, tá? Para poder emitir um loan incidente para vocês, tá? Período de inspeção, que é muito importante. Você sempre que está comprando aqui uma propriedade, você tem o direito de inspecionar a propriedade, tá? Então, geralmente, vocês... O comprador, ele contrata um third-party company, um home inspector, tá? Onde ele vai... Você vai contratar ele, você vai pagar ele, e ele vai literalmente descascar a propriedade inteira para você, pessoal. Ele vai enviar um relatório, tipo... Depende do tamanho, do número de problemas que a propriedade tem, tá? Pode chegar... Já vi um home inspector com mais de 15 páginas, tá? Então, é muita coisa, ele detalha todos os problemazinhos que ele encontrou na propriedade, tá? Tipo, então, caso você não queira mais a propriedade devido ao fato de ter muito problema nela, você pode, obviamente, receber o seu depósito de volta dentro de um período, obviamente... Que foi estipulado no contrato, tá? E você simplesmente fala que não quer mais porque a inspeção não foi satisfatória para você, tá? Então, isso é muito importante. Já removeu... Caso você goste da propriedade, você remove essa contingência, tá? Tipo, outro contingência também, você tem que deixar um depósito que seria um sinal que fica em escra, no cartório, tá? Isso, obviamente, faz parte do processo mesmo. E caso você desiste da compra dentro desse período de inspeção, você pode recuperar esse seu depósito de volta, tá? Tipo, outro contingência que foi muito importante é sobre o financiamento, tá? Para conseguir o pré-aprovo para o financiamento, você tem que trabalhar da documentação, tudo que, na minha opinião, não é um processo muito bom, sabe? Para se... Para passar, mas, enfim, faz parte. O mortgage broker vai solicitar vários documentos para vocês, tá? Para poder passar, o banco poder aprovar vocês, tá bom? Enfim, o outro contingência que é muito importante, se não um dos mais importantes, é o appraiser, tá? O appraiser é um perito avaliador que o banco envia, tá? A propriedade, para ele determinar qual o valor do imóvel, tá? Caso, se o appraiser chegar e falar, não, esse imóvel vale menos do que o preço que você está pagando, o banco, ele vai emprestar um valor inferior ao que você está comprando, e você teria, caso você queira a propriedade, você tem que pagar out of pocket, essa diferença, tá? Eu não recomendo muitas vezes isso daí. Mas, enfim, essa foi a terceira fase, pessoal. E o quarto e último passo que a gente tem que dar é justamente o fechamento, tá? No fechamento, pessoal, a gente vai receber alguns documentos, no caso, o seu corretor de vocês, que é basicamente a escritura, essas informações sobre o resultado do Lean Search, disclosures, caso você esteja financiando, tá? E o HUD, o HUD é um documento muito importante, que ele mostra exatamente onde cada centavo dessa transação está sendo empregado, tá? Lá vai mostrar tudo, pessoal, se todos os impostos estão sendo pagos, tá? Ele vai mostrar as prorratas, quem está pagando o quê, tá? Então, isso é uma coisa que é muito importante, é um documento muito importante, realmente, para você analisar. E vale a pena você analisar, pessoal. Constantemente a gente vê erros, sabe? Cometidos por alguém do cartório ou um corretor que, enfim, que passa desapercebido com alguma taxa, tá? Então, isso é muito importante. Ficar atento ao HUD para evitar que você gaste valores desnecessários, tá? Tipo, outra coisa importante também, antes de ir para o fechamento, é sempre bom fazer um final walkthrough, vai na casa, vê se está tudo ok, sabe? Se o proprietário, caso ele morasse na propriedade, se ele não tirou alguma coisa, ou se no processo de mudança não quebrou uma parede, ou fez alguma coisa, então isso é muito importante também visitar a casa antes do fechamento, tá? E outra coisa também, que eu coloco ainda nessa quarta fase, é sempre lembrar de, antes do fechamento, já deixar pré-agendado já os utilities, tá? Então, já deixa pré-agendado para ligar água, energia, internet, o máximo que der para fazer, ótimo. Mas, principalmente, energia e água. Energia, porque caso lava ter geladeira, vai ter eletrodomésticos, inclusive, às vezes, na queda de energia, tá? Esses eletrodomésticos, ele vem a queimar, tá? Enfim, então, fica esse resumo, bem rápido, tá? Para vocês, desse vídeo, espero que vocês gostem, tá? Peço encarecidamente para vocês, que se cadastrem no nosso canal, tá bom? Eu vou estar sempre mandando muito material para vocês, nesses vídeos curtos, e administrando aulas através do webinar, deixem temas e sugestões para mim, tá? Forte abraço, a gente se vê na próxima, pessoal. Até mais! Tchau, 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 tchau!